Falando em arrombado, o quão baixo o Carlinhos Maia pode ir. Vídeo do Ismael, vamos ver. O quão baixo o Carlinhos Maia pode chegar. Quando eu vi esse vídeo aqui pela primeira vez, eu não acreditei de cara, assim. Falei... É basicamente, isso aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Eu sabia que isso ia acontecer. Olha, na corda, olha, parecendo uma ovelha. Passado. Sério. Sério. Onde as cabras e as vacas bebem água. Passa. Que porra é essa? Essa mulher, ela basicamente leva as empregadas dela pro rancho do Carlinhos Maia e fica humilhando essas mulheres. E aí... Ótimo, já... Ótimo, perfeito. Supostamente, as empregadas teriam ficado revoltadas e aí estariam humilhando ela de volta. Passado. Passado. Natural. Gostei, achei muito espontâneo. Achei muito orgânico. Como tudo que Carlinhos Maia faz. Sempre tudo muito orgânico. Sempre muito de peito aberto. Sempre muito de coração, né? Sempre muito natural. Ótimo. É, minha filha, é a vingança do progretariado. Não é não? Foi muitas humilhações. Eita! É... Nossa... Não, não. Nossa, ela aparecendo a Baia Massa Fera. Gente, meu nome é Blaze. Eu tô aqui divulgando o tigrinho. Joguem com responsabilidade. Gente, eu sou a nova. Quem vai te adorar, eu adoro. Passado. Passado. Eu acabei de comer. Desculpa aí pelo almoço de vocês, hein? Acabei de comer. Acabei de comer uma torta tão gostosa de carne com palmito. Tão deliciosa, tão saborosa. Passado. 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 Mano, a vontade que eu tô de abrir a porta da minha casa. A vontade que eu tô agora. Vou machucar um chiclete. A vontade que eu tô agora é de levantar, colocar um tênis, sair pela portaria do prédio, começar a andar reto pra frente, assim, e não parar nunca mais. Mano, andar reto. Até a borda da terra plana, assim. A vontade que eu tô agora. Viga. Tome, receba o presente. Passado. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. É, mano. Conteúdo de qualidade. É, meu Deus. Meu Deus. Gente, coitado dos bichos, que eu não tenho nada a ver com esse negócio. Os bichos tudo desesperado aqui, ó. As ovelhas. Meu Deus, 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 meu Deus. Gente, que, 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 gente, meu Deus, mano, o que que tá acontecendo? Isso aqui é uma das pessoas que mais tem seguidor no Brasil? O Pablo Marçal ser perfeito tá barato, então, pô. Calma, Maria do Bairro. Calma, Maria do Bairro. Vocês acham que é só isso? Não é não? Tô com problema, eu tô com meu cabelo. Ah, uma transição. Uma transição. Você quer dizer que tá com o meu cabelo? Ah, simples. Aqui, ó. Não é essa, bicho. Caralho, que conteúdo maravilhoso, cara. Como que a gente não viu isso antes? Processinho gostoso que isso pode dar. Que constrangedor. Como o povo gosta de uma coisa dessa. Então, no caso, falam que não é sério. Falam que é personagem, que é atuação e tudo mais. Falam que é palhaçada, que não é de verdade, que é combinado. Só que assim... Eu acredito em tudo. Pra mim, é tudo original, tudo natural, tudo nada encenado sem roteiro. Eu ainda acho que é um tipo de entretenimento baixo. Vocês não acham, não? Tipo... O Derico, não. O que ria, assim, era o Bira. Será que é de bom tom? Aí, essa resposta vai dar... Eu tô me sentindo um símio novamente. É isso aí, Liz. É isso que a gente fica sentindo aqui. Pessoas que estão assistindo, dizerem, inclusive, falando em Carlinhos Maia. Gente, postaram um tweet meu, eu me senti tão humilhado. Nossa, fazia tempo que eu não me sentia tão humilhado. Que era bem assim, o seguinte. Gays que você odeia. Aí tinha o Carlinhos Maia, antes da harmonização ainda, pra humilhar mais. E eu, no mesmo post. Tem gente falando que eu já falei disso. Mas aí, é só pra reforçar. O que é muito absurdo. Gente, eu nunca fechei tigrinho. Eu só faço publicidade de coisas que eu testo. Nunca divulguei golpe, eu nunca fiz nada. Ué, você tá errado, pô. A maioria dos influenciadores, hoje em dia, tá fazendo... Então, tem que fazer isso. Tá todo mundo fazendo. Fazem tudo vocês de palhaço. Eu sou a pessoa mais certa que eu conheço. Tento fazer tudo certinho. Tento fazer as coisas minhas tudo direitinha. Pra me chamarem de Carlinhos Maia. Eu fiquei triste. Eu fiquei triste. Tá fazendo terapia não sei. Quem vai fazer terapia comigo? Obrigado. Obrigado, senhor. Que tá bem. Obrigado. Parece os Minions se transformando na versão psicótica roxa. Meu Deus do céu, mano. A risada desse maluco. Esse maluco tinha que ficar rouco. Igual a Isabel Veloso e não fica. Do nada a Karen Kardashian. Sempre tem um gay com a peruca na cabeça, né? Obrigado. Bem... O cara querendo ser diferentão, sendo honesto no Brasil. É isso, pô. A menina que ela postou um vídeo no TikTok, né? Falando o seguinte. Alguém mandou pra ela um comentário. Queria ver você no rancho do Carlinhos Maia. KKKKKKK. Pra mim, é xingamento. Gente, ela é uma tiktoker pequena. O Bruno não botou o arroba dela aqui. Desculpa, Diva. Eu não sei o seu arroba. Porque o Bruno não colocou. Mas ela é uma tiktoker que não tem, tipo, milhões de seguidores, sabe? Tá começando mais agora. E mesmo assim, o Carlinhos Maia foi falar merda pra ela. Entendeu? Aqui, ele foi responder. Deve estar com tempo, né? Fique tranquila, eu também não te chamaria. E aí, ela respondeu. Meu Deus, o outlike! Agora tô mais calma. Mano, 136 mil likes contra 51 mil. Eu acho que... Ficaram muito a seu favor. Não, Carlinhos. Eu acho que... Né? Eu não sei o arroba dela, não. Mas é Natália Bueno Dias. Tá aqui pra gente. Ai, que foto mais feia dando o dedo, Carlinhos Maia. Deus não gosta disso. É, vocês lembram o que a gente assistiu na live pros membros, né? Quem é membro aí sabe. Quem é membro aí sabe. O que a gente assistiu lá na live pros membros é Carlinhos Maia sendo entrevistado pelo futuro prefeito Pablo Marçal, né? Só quem tava na live pros membros viu. Bom, vamos ver o que que o criador de conteúdo, um dos maiores criadores de conteúdo do Brasil, Carlinhos Maia, continua fazendo aqui. Que ser humano. Incrível. Que ser humano sensacional, né? Tipo de conteúdo que ele cria. Nossa, um conteúdo de extrema qualidade. Também. Mas o meu foi pra outra coisa. Agora. Vamos lá. É uma humilhação ir pro rancho do Carlinhos Maia, correto? Correto. A gente viu gente comendo bo... Mas... Imagina. Você entra lá dentro, você não é ninguém, faz um Instagram, sai de lá, 200 mil seguidores, fica divulgando o tigrinho, tá garantindo uns 6, 7 anos da sua vida, assim. Se você não gastar muito dinheiro. Assim, tem seus lados bons, né? Não é só coisa ruim também. Tem coisa boa, envolvida. Aí, tá vendo? É projetinho de vida, porra. Projeto. Tem que ter... Tem que ter planejamento. Tem que ter planejamento. Davi Brito, Davi Brito ganhou o Big Brother. E tá aí, ó, perdendo um milhão de seguidores. A cada stories no banho que ele posta, é um milhão a menos na quantidade de seguidores no Instagram. Então, assim, tem que ter planejamento. Tem que saber fazer, entendeu? Só que a humilhação, gente, é muito grande. A humilhação é gigantesca. Chega a ser triste? Aí o Carlinhos Maia comentou no outro vídeo que ela tinha feito, aquele que a gente acabou de ver. E aí ela respondeu, a Carlinhos, né? Tá a celebridade. E ela retrocou. Alexa, tocar Mariah Carey, Obsess. Ah, 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 ah. E de novo, gente, outro alt-like, Carlinhos Maia. Outro alt-like, 100 mil likes, conta 52. Sendo que você tem milhões de seguidores, Carlinhos Maia. Outro. Tá tomando uma surra nos comentários, Carlinhos Maia, hein? Mais humilhação. Ah, e sempre a Belly. Eu falo isso, mas eu adoro a Belly. A Belly é essa diva aqui, que a gente viu jogando tita nela. Eu não boto uma galota, uma bota, você é lerda, viu? Mas eu vou... É de emprestado, moleque. Ó a cela. E a entrevista dela com o Pablo Marçal também. Essa é aquela menina que diz que ela é rica multimilionária no TikTok. Mas elas correm, né? Ela nem tirou a prata. Não é morre. Eu acho que é menina. Agora pra pegar... Ó, tem que ser com carinho, certo? Tem que ser com carinho. Mano, deixa a porra do bicho em paz, Carlinhos Maia. Para de ser arrombado. Você quer passar bosta na cara das pessoas que você convidou e a pessoa aceitou, tá aí? Para ser humilhada, ser feita de otária. É uma coisa. Agora deixa a porra do bicho em paz, mano. É muito bonitinho, mano. Tem gente que cria porco em casa, você sabe, né? Eu crio. Não cria? Você cria em casa? Eu crio, no que tá com a avó. É mesmo? Eu tenho uma amiga minha que cria. Tá, Andresa, ela cria. Não, cria mesmo. Só que são os pequenininhos, né? É. É, esses são maiorzinhos. É caro, viu? É caro, viu? Não é caro? É caro o porco. Gente, deve passar uns 10 mil reais. Peppa, Peppa. Cadê seus irmãos, Jorge? Porco que é caro. Pode entrar. Primeiro você vai ter que pegar um porquinho, certo? Vem, aqui, ó. É de naura já tá... Tudo pelo povo, ó. Tudo pelo povo. Gente, eu tô fazendo isso com muita alegria. Vocês não podem... Vamos, é de nada, se você é falsa. Mentirosa! Eu trouxe 200 dólares e o resto eu faço no Pix. Quer lavar? Vem, ó. Não, vamos. Vamos, é falsa. Isso. Vamos devagarzinho, que é delicada. Deixa eu tirar. Viu? Bota pra... E aí não é pra daí, é chutes. Deixa eu ser falsa. Pô, já escolhi uma calça boa, pai. Ai, que delícia. Tem que pegar o escovão. Primeiro você tem que pegar um porquinho, sério, ó. Vem, porco. Vem, porco, não. 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 Gente, é Rancho do Maio ou é a Fazenda? Tem pra vocês, não vou lhe jogar lá. Jogos mortais. É melhor você ir sozinho, sério. Eu disse dois. Eu disse três. Ai, meu fedor do... Pega a cabeça, viu? Pega o Peppa. Pega o Peppa. Pega o Peppa. É melhor você me dar esse escovão aqui, certo? Tem que pegar um porquinho. Vai, chegue com carinho. Vai, mãe. Escolha um que você se identifica. Vem, porco, e aí, ó, George? Ai, tô ficando com ansiedade. Quanto que eu vou delumbar ela na lama? Porque tá aqui no meu roteiro. Uma das participantes sendo jogada na lama. Eu quero ver. Tá fedor do caralho mesmo. Pega a Peppa. Olha a Diva. Não, gente. Olha, gente, que Diva. Ela apoiando os peitos dela na seca. Essa não tava preparada pra ser figurante, não. Ela apoiando na seca. De boa, né? As mamas, literalmente. A seca aqui e as mamas dela por cima. Descansando. Fez a cerca de bojo. Demais. Pega a Peppa. Adianta de lado. Ei, é melhor. Sai lá. Olha aí, algum mutante chama ele. Vai, vai. Sai lá. Não, gente. Não querem gente bonita. Vá até ele. Vá até ele, sai lá. A gente não tem tempo. Deixa o bicho em paz. Para de ser retardado. Vem cá, você não gosta de comer bacon no hambúrguer. Entendeu? Você consegue. Gente, eu lavo esse bicho. É um porco, sério. Gente. Você aproxima e pega um pouquinho. Vai. Agora me prajuda e pôr. Não morde, não. Você consegue. Vá. Isso é tipo uma... É como se fosse uma rinha, né? Só que aí no lugar do outro bicho tem a cela. Vai logo, minha filha. Vamos, vamos. Vem, Sera. Sera, se você não pegar a bela e vai jogar você na lama. Meu Deus do céu, que hospício. E aí, a Peppa, a mãe da Peppa, o Jorge. Não tem nada a ver com isso. Cadê a Luísa Mel? Eu não vi ninguém se pronunciando sobre isso, viu? Da família da Luísa Mel. Achei estranho. Caralho, Murilo, ainda nisso. Não, não, vamos ver, porra. Ai, tá, cara, logo na lama. Eu tô com raiva, já. Adianta o vídeo, caralho. Ah, pronto. Aí pronto. Que conteúdo, hein? Que conteúdo maravilhoso, hein? Que conteúdo inacreditavelmente foda, hein? Que conteúdo sensacional. 31 milhões de seguidores, tá? 31 milhões de seguidores. Criador de conteúdo maravilhoso, merecedor. Gênio, disruptivo. Mas tá aqui, né? Muito devoto. Sempre muito devoto. Muito cristão. Quem tá devendo... Você que tá devendo um adicional de insalubridade pra gente. Jamais. Jamais. Parece um pesadelo. Parece que eu tô sonhando e que eu vou acordar e que eu vou me tocar de que a realidade é diferente do que essa, do que a gente tá vivendo. Parece que você ingeriu mais ou menos uns 160 gramas de cogumelo de uma vez. Eu vou terminar a onda do psicótico que eu tô usando. É isso, é isso. É isso. Conteúdo. 31 milhões de seguidores. 31 milhões de seguidores, tá? Pra esse tipo de conteúdo maravilhoso. Tem que 171... Olha, 171 pessoas. O número mágico de Carlinhos Maia. 171. O número mágico desse arrombado. Prochê! Carroca do Jato, vou perder. Parece aquele filtro de que colocam quando vai falar do mestre. Tô. Tô botei o lugar de vocês. É. É principal, galera. Baldo. Olha, olha o que... Ai, não. Você devia adotar um, ó. Quer ser adotado? Colocar na Grécia? Adota. Esse aqui é o único decente, né, gente? Tá vendo que você é ruim? Vai ser a maior desculpinha aqui. Vai ser, né? Meu Deus, do nada. É uma folha do tamanho do ser humano inteiro, adulto. Olha, do nada, o girassol de crochê. Parece que eu tô tendo overdose de crack, assim, ó. Mano, será que a cabeça é assim que fica quando você enche o rabo de Michael Douglas? Meu cérebro não tá conseguindo acompanhar. Ele não tá conseguindo processar. Tá dando crise de pânico. Meu Deus! Ó, pra você que fica fumando maconha enquanto assiste a live, e fica tranquilo que não é bad trip. É o Carlinhos Maia. Meu Deus, me tem que dar aqui. Meu seguro. Alguém tem que dar, por favor. Pega aqui, pega aí. Eu te pago. Olha ali, ó. Não, não pode não. Não, não pode não. É, eu tenho que chegar aqui. Vai, deixa, deixa, deixa. Vai comigo, sai. Sai. A gente maneia o Capes. Maravilhoso. Conteudaço. Incrível. Mano, eu tô feliz. Eu tô feliz de ter reagido a esse conteúdo de um cara que tem 31 milhões de seguidores e ele, basicamente, ele humilha pessoas. Conteúdo do maluco é humilha a pessoas. Humilhar pessoas. Será que é essa onda do K9? É por isso que a galera fica travada na rua assim, ó? Porque é todas essas informações passando ao mesmo tempo na cabeça da pessoa e ela fica assim, ó. A onda do K9 é o Carlinhos Maia? Não parece aqueles vídeos criados por inteligência artificial que você não sabe onde é o começo, onde é o final. O cachorro tem rabo, não tem mais rabo. Você transforma numa pessoa. Cara patético. Não fala assim, pô. Olha os vídeos do Carlinhos Maia aqui, ó. Esse aqui é o rancho do Carlinhos Maia, ó lá. Rancho do Carlinhos Maia, venha você também. Participe, ó lá. Agora vai pegar um porco, vai virar um gato. Venha você para o rancho do Carlinhos Maia. Venha, participe. Ó, esse aqui é o Carlinhos Maia. Esse aqui é o cavalo com problema na bacia. É o rancho do Carlinhos Maia. É essa pegada dos vídeos. Foi o que eu senti na hora que eu assisti. Às vezes o Murilo dá umas pausas e parece que a live congelou. Então, Matheus, esses momentos de pausa é quando o meu espírito está voltando para dentro do meu corpo. É quando a minha alma, ela foi dar um rolê e daqui a pouco ela volta. Aí eu dou essa pausa para a alma assentar. É tipo quando você faz o transporte de uma geladeira. Você sobe uma escada com uma geladeira ou você deita a geladeira. E aí o cara fala, ó, só espera algumas horas para você poder ligar o gás. O gás poder abaixar ali no motor para não queimar. Então é isso. Sou eu voltando para o meu corpo. É apenas isso. E depois desse vídeo do Carlinhos Maia, eu não tenho mais energia. Você que está assistindo esse vídeo depois da live, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, porque eu posto vídeo todo dia aqui. E você que já é inscrito, vê o negócio da notificação, tipo, desativa e ativa de novo, porque tem gente reclamando que não está recebendo a notificação da live. E os próximos shows do React, dia 7 de setembro no Acústico Comedy, dia 20 de setembro no Clube do Minhoca e dia 26 de setembro no Os Comedy, em Osasco. Os ingressos estão no primeiro link aqui da descrição deste vídeo. vídeo, beleza? E aí E aí